E vou entregar a vocês um presente que também é um trabalho. Esse documento da CNPB do Brasil, Deputório Nacional de Patequese. Aqui estão todas as orientações, fundamentação, metodologia, para que vocês sejam mais integrantes e patentes. Então vocês também, individualmente, pessoalmente, estudar, mas também a coordenação acadêmica, fazendo estudos em grupos das comunidades, para melhorar o conhecimento e o serviço do Ministério de vocês.